O azul celeste da nossa bandeira Igual não há, simboliza o céu do norte do Paraná O branco é a paz entre as classes sociais Com fome de vitória a torcida pede mais Contrina, tu és presente no coração Foi um caçula gigante e hoje é o Tuporão Na rama do café, com a fé é o anel Treme o VGD, treme o estádio do café O entrosamento entre o time e a torcida Criou um apetite que mastica os coxinha Não é nada mal, eis o nosso natural Pois aqui é Tuporão e Tuporão é canibal O que importa é o orgulho de vencer Orgulho de vencer, orgulho de fazer por merecer A nossa torcida sempre exige alegria Branco e azul, cores da nossa camisa Aqui é o terror, confundiram com a Argentina Bater de frente é zica, quem não é esbaratina? Somos lunáticos, sistemáticos O orgulho de seu londrinense é o esquema tático A torcida vibra e o futebol é mágico Segue preparado pro final, feliz ou trágico E aqui é um por todos e também todos por um Adversários entram em choque e se trombam a falange azul Sempre a massa representa e faz o show Em campo Tubarão responde e marca aquele gol Tubarão, Tubarão, representa e faz o show Em campo representa e marca aquele gol Londrina, tu és presente no coração Nasceu caçula gigante, hoje é o Tubarão Nossa torcida vibra em cada emoção Para nós sempre será um campeão Londrina, tu és presente no coração Nasceu caçula gigante, hoje é o Tubarão Nossa torcida vibra em cada emoção Para nós sempre será um campeão Essa é a história, Londrina vai patrocinando a glória Na vida ou na morte o Tubarão quer a vitória 5 de abril foi em 56 Que o Londrina foi fundado e no momento eu me lembrei Que eu não tinha ainda nem nascido nesse tempo Histórias do meu pai, torcedores de talento Em 62 o caneco veio pra gente Pela primeira vez campeão Paranáense Em 76 na cidade do café Com a fé foi fundado o estádio do café E ali no nosso estádio as partidas se definem Tá aí um grande estádio para um grande time Em 77 surpreende a torcida Vence o Santos, o Flamengo, vence o Vasco e o Corinthians Mas só em 80, futebol sensacional Ano do nosso primeiro título nacional Em 81 novamente campeão Paraná Conheci a fúria do Barão E em 92 levanta o caneco Nosso terceiro título Paranáense 7 Em 93 na Copa do Brasil Eliminou o Internacional lá no Beira Rio Em 99, 2011 grita ele Para o destaque do Londrina Esporte Clube Prossiga com coragem, perseverança e atitude Londrina, tu és presente no coração Nasceu o caçula gigante, hoje é o tubarão Nossa torcida vibra em cada emoção Para nós sempre será um campeão Londrina, tu és presente no coração Nasceu o caçula gigante, hoje é o tubarão Nossa torcida vibra em cada emoção Para nós sempre será um campeão Salve, salve, salve gauchinho Mais de 300 gols Zé Ferino, o velho Zé O guardião do café Descanso em paz Carlos Alberto Garcia O bem amado E aí Brandão Meu pai me contou Daquele gol lá Que calor são o Januário E aí Neneca Marinho e Zequinha Márcio Alcântara Tadeu e João Neves É, vocês jogaram muito em 92, hein, mano O Elber É ídolo para nós E ídolo também lá na Alemanha O NEM Que fez o gol do Fantástico VGD Estádio Vitorino Gonçalves Dias Caldeirão da torcida Aê Lembrar dos tiozinhos com os radinhos aí, ó Nos ouvidos E o nosso estádio do café Já foi palco do pré-olímpico De futebol Aê Tenho orgulho de ser tubarão